O futebol piauiense fez sua estreia na série A3 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Jogando no estado do Tocantins, o time das Abelhas Rainhas de Picos, infelizmente, perdeu para o Paraíso por 2 a 1. O jogo de volta entre as duas equipes será realizado em Teresina no próximo sábado, dia 18. A equipe piauiense precisa vencer com dois gols de diferença para conseguir a classificação. Vitória por um gol de diferença levará a definição da vaga para os pênaltis. O time de Tocantins, do estado do Tocantins, levará a vantagem no empate e melhor ainda se vencer por qualquer placar. Com mais uma semana de treinamento pela frente, o time picoense das Abelhas Rainhas terá condições para conquistar a classificação.